A Sabrina Sata, aquela bonitona, maravilhosa, assumiu há pouco tempo, né? O namoro com o ator Nicolas Prats. E agora, a apresentadora apresentou o namorado para a filha Zoe. Os dois apareceram juntos em um vídeo no final de semana. Zoe estava ali, ó, feliz da vida, sorrindo, andando em um carrinho de golfe. E Sabrina e Nicolas assumiram o relacionamento no final de fevereiro. É, essa foi a primeira vez que a musa apareceu publicamente com um novo amor desde que se separou do ator Duda Nagli. E aí tem muita gente dizendo, né, que o namoro deles é muito recente, que ela deveria esperar um pouco mais para apresentar para a filha. Será? Será que tem hora certa para contar para os filhos que está vivendo um novo relacionamento? E como fazer isso também? Ai, meu Deus, deve ser pisar em ovos, né? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Eu recebo aqui a psicóloga Júlia Suete. Obrigada pela sua participação. Tudo ótimo. Boa tarde. E também a Jaque Padilha. Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Que já viveu, passou por essa fase também, né? Já. Bem estilo Sabrina, assim também, né? Se identifica com a história dela? Muito. Foi bem rápido, né? E o meu caso foi bem parecido também. Como é que foi a sua história? Conta pra gente. Bom, eu conheci meu esposo e foi muito rápido o nosso relacionamento, né? Só que nós passamos uma confiança um para o outro, foi muito recíproca. Então, como eu tenho meus dois filhos, ficava muito difícil eu ficar tendo um relacionamento muito escondido. Então, eu vi segurança nele e eu acabei apresentando. Então, ele começou a conviver comigo e com meus filhos também, assim, final de semana, eu levava na casa dele, entende? A gente convivia, saía para socializar. Então, foi rápido, mas eu fui também conhecendo ele e meus filhos também, aos poucos. Você disse, eu vi segurança nele. Como que ele expressou essa segurança para você? Família. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar no relacionamento, quando a gente entra nele, é como ele trata a família. Então, ele tem dois filhos, ele é um pai super amoroso também, já era separado. Então, assim, a responsabilidade dele com os filhos dele me encantou. Tanto que foi uma das coisas que eu sempre elogiei, elogiei até hoje, como ele trata os filhos, a família. Então, isso é um ponto muito importante para a gente olhar antes de entrar a fundo em um relacionamento e apresentar para os nossos filhos. Júlia, a gente está aí diante de duas histórias, né? A Sabrina Sato, que também foi bem rápido ali, assumir publicamente o relacionamento e já apresentar para a filha Zoe. O exemplo também aqui da Jaque. E aí, a gente se pergunta, será que existe um tempo, e se existe um tempo mínimo, né? Para apresentar o atual namorado para os filhos? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Então, depende muito. A gente costuma falar que o ideal para você apresentar ali para uma criança, né? Ou para um adolescente, é que você aguarde pelo menos que esse relacionamento tenha certa estabilidade. Porque, às vezes, você conheceu a pessoa ali, tem uma semana, tem, né, 15 dias, e ainda não... Vocês ainda estão se conhecendo, ainda estão naquela fase do relacionamento de entender, conhecer a família, igual foi o caso da Jaque. Então, assim, depende muito de como está a relação do casal. Está uma relação estável? Está saudável? Tem plano já para o futuro? Ah, ok. Então, aí vai apresentando, vai conhecendo os filhos aos poucos. É uma relação que a gente entende que vai ser construída. Agora, igual a Jaque disse, né, que ela sentiu essa confiança e ela não queria esconder dos filhos, né? Foi essa a palavra que você usou. Era esse o objetivo, você não queria deixar nada escondido deles. Sim, eu sempre conversei muito com os meus filhos, depois da separação, que quem eu fosse arrumar para ter um relacionamento, primeiro, eu queria que tivesse respeito. Na verdade, uma vez eu até comentei com o meu esposo, falei assim, olha, para conviver comigo, para entrar na minha vida, tem que amar os meus filhos primeiro. Aí ele me corrigiu e falou, calma, não é assim, primeiro tem que ter respeito pelos seus filhos, o amor a gente constrói, né? E é uma coisa que eu levei para a vida e tanto que a gente está juntas há sete anos, esse mês a gente faz sete anos e a nossa convivência é muito bonita. Deixa eu incluir também no nosso bate-papo a Bárbara Queiroz. Escuta só, ela é mamãe de duas meninas e também passou por essa fase, né, Bárbara, de apresentar o namorado para as meninas, para as filhas. E aí, como é que foi esse processo? Conta para a gente. Oi, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo. Então, muito parecido com a da Jaque que ela contou aí, eu acho que para a gente apresentar a gente precisa sentir, acima de tudo, segurança na relação, a gente precisa estar bem e feliz na relação e saber que é isso que a gente quer. No meu caso, eu e o Irã, a gente resolveu marcar um almoço com as crianças, uma tem seis, outra tem sete, e aí a gente não apresentou como amigo da mamãe, né? A gente foi lá e contou para elas que a mamãe agora estava namorando e a gente apresentou o tio Irã e a gente bateu muito papo, a gente conversou, a gente deixou que as crianças perguntassem o que elas quisessem para ele. E aí a gente foi construindo essa relação das crianças e ao mesmo tempo fortalecendo a nossa também. Quanto tempo depois, Bárbara? Desculpa te interromper. Três meses depois. E qual foi a reação das meninas? Eu fiquei mais nervosa do que elas, porque elas falaram bem assim, nossa mamãe, que legal, eu gostei da ideia e eu estava aflita antes, né? Eu estava desesperada. Elas levaram isso em consideração e em casa eu sentei com elas e conversei e foi a mesma reação de quando o tio Irã estava perto também. Mas quando começou o namorico ali entre vocês, você já foi relatando algo para elas para já ir preparando o espaço? Não. Eu queria primeiro sentir a confiança, sentir que aquilo dali eu estava pronta, eu estava preparada, que ele também estava pronto e preparado. E na verdade a gente contou para as crianças sobre isso neste momento em que eu não apresentei o Irã como amigo da mamãe, entendeu? Eu fui lá e apresentei como namorado da mamãe. Mas antes a gente já havia conversado, já tinha três anos de separada, essa possibilidade de acontecer, da mamãe poder namorar. O pai delas já namorava, então isso passou a ser mais tranquilo para elas nesse sentido. Deixa eu ver aqui com a Júlia sobre esse argumento que muitas mães, muitos pais acabam usando desse artifício, né? De apresentar como amigo, antes de apresentar como namorado. É uma tentativa, é uma alternativa válida, Júlia, ou não? Assim, prefiro que a ideia é que as coisas sejam mais claras, mais diretas, assim, né? Sincero com a criança, ainda que igual ela comentou no vídeo, né? Apresenta, marca um almoço, transforma aquilo leve, são crianças, seis, sete anos, torne o momento leve. Mas seja sincero, traga a verdade para a criança, esse é o principal objetivo. Melhor do que você ficar fingindo, ficar escondendo, por isso, igual ela comentou, esperou um tempo para entender que aquilo fazia sentido, que era o que ela queria, igual a Jair comentou também, segurança, estabilidade, para aí sim a gente falar a verdade para a criança e deixar as coisas mais transparentes possíveis. Olha o comentário da Maria Helena, ela diz, me separei com os meus filhos já com 21 e 26 anos, aí tive um outro relacionamento, foi terrível e até hoje não aceitam. Então, penso que quanto mais rápido é mais novo, melhor, não entendi o final, mas enfim, até hoje os filhos não aceitam. As suas, aceitaram de boa? Os seus, aceitaram de boa? A menor, no início, não, teve muito ciúme porque ela tinha três anos, né? Então, até ver outra visão de homem, paterna, foi bem difícil, mas depois aos pouquinhos ela foi acostumada, até hoje era um pouquinho de ciúme. Mas o meu menino não, mais tranquilo. Como a gente conversa muito, então fica leve, entende? Se eu sinto que tem algum desconforto, ou qualquer uma das partes, né? Eu sempre sento e converso, então isso é muito importante. Como lidar com essa questão quando os filhos não aceitam bem essa transição, né? Essa mudança, opa, peraí, até ontem era meu pai, hoje é outra pessoa, como assim? Primeiro, entenda que é um processo. Como eu falei, é uma construção. Não dá pra, de um dia pro outro, a gente já querer que aquela criança aceite, entenda. Ela tinha um funcionamento e agora tem um outro funcionamento. Segundo, entenda o porquê que aquela criança não aceitou bem. Tem algo naquela pessoa que a criança não goste, é muito diferente do pai, da criança. Então, assim, entenda com a criança o porquê. Por que ela não gosta, o que está acontecendo, sabe? Mas dê tempo ao tempo. É aquilo, é processo. De um dia pro outro, não tem como você querer já que a pessoa assuma uma função ali de pai e sejam melhores amigos, não é assim que funciona. Mas também construa, construa algo. Vai ali aos pouquinhos, conversando, criando uma relação que faça sentido. Você tem um diálogo antes da mãe com as crianças ou então do pai com as crianças ali antes de ter essa apresentação? Vale, vale, vale. Depende muito ali da criança. Se você já sabe que às vezes é uma criança mais introspectiva, vale já avisar, informar, comentar, mas sendo transparente e respeitando o tempo daquela criança. Você teve algum diálogo antes? Sim, eu falei que ia apresentar. Só que não foi muito longo, não. Como o relacionamento foi muito rápido, então eu já falei na mesma semana, já... Eu fui na casa dele. A primeira vez foi isso. Ele me chamou para ir na casa dele almoçar e eu levei os meus filhos para conhecer os filhos dele. Então, até a filha dele falou assim, Ai, pai, antes de você trazer uma pessoa aqui, tenha certeza que o seu relacionamento vai querer ser duradouro. Foi muito rápido, mas ainda bem que ficou, né? Então deu tudo certo. Então eu tive sorte, mas como você mesmo falou, tem que ter cuidado. Não é o tempo que diz, né? Mas se a gente puder esperar um pouquinho mais para ter essa segurança, é bem melhor, né? Só que essa segurança, quando a gente está ali apaixonada, igual você, tinha 15 dias, né, de relacionamento? Ah, nem um mês, mais ou menos. Então, menos de um mês. Foi muito rápido. Quando a gente está apaixonada, a gente pensa, a gente vê, né, o mundo cor-de-rosa, vê corações. A gente também precisa sentir se é paixão realmente ou se é algo passageiro. É importante a gente diferenciar esse sentimento, né, Júlia? Sem dúvidas. Por isso que a gente fala. Dê tempo. A gente tem aquele momento de que, no início, né, gente, não tem defeito nenhum, tá lindo, tá maravilhoso. Mas dê tempo, dê aquela paixão, viva aquele momento só com o seu companheiro. Para que depois, entendendo, vendo se é algo que vocês planejam e querem para o futuro, e aí vocês desenvolvam ali uma relação com os filhos também. Olha só o comentário aqui da Marilza Alves. Beijo, Marilza! Ela diz, boa tarde, Roberto. Eu passei por isso, mas infelizmente não observei os sinais desde o começo. Pois os meus eram jovens e adolescentes e ele não sabia lidar com essas idades. E foi bem complicada a convivência de relacionamento. E aí, quando pega a fase da adolescência, deve ser ainda mais complicado? Deve ser? Sem dúvidas. Sem dúvida, gente. Por quê? O adolescente já tem muito conflito interno. Então, já tem muitas questões dele. Às vezes, a separação dos pais também não foi a mais saudável possível. Isso, sem dúvidas, vai acarretar num relacionamento mais difícil. Mas, ainda assim, esse padrasto, no caso aí dela, precisa entender que ele não é o pai. Ele pode construir uma relação, uma de amizade, mas padrasto é padrasto e pai é pai. Então, a gente precisa limitar as relações. Perfeito. Assunto para uma próxima pauta aqui no Fala Espírito Santo. Obrigada, Júlia. Obrigada, Jaque. Obrigada. Obrigada, Bárbara, também pela sua contribuição. Dá um beijo nas meninas também, viu? Sim, obrigada a você. Obrigada, Júlia.